Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá! Que a esperança que brota da nossa fé nos anime a buscar em tudo a vontade de Deus. Que as graças e bênçãos dos céus sejam generosas em sua vida. Liturgia diária! Deus convida a todos, homens e mulheres, a se empenhar no trabalho pelo reino. Diante do seu convite, podemos ter duas atitudes. Dizer o nosso sim e nos empenharmos pelo reino. Ou podemos nos fechar em nosso egoísmo, comodismo, o nosso isolamento. E nos negarmos a trabalhar pelo reino. É o que lemos em Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 32, na parábola dos dois filhos, que Jesus dirige aos sacerdotes e aos anciãos do povo. Ao primeiro filho, o pai convidou para trabalhar na vinha. E este disse que não, mas se arrependeu e foi. O pai se dirigiu ao segundo filho e o chamou para trabalhar na vinha. Ele disse que iria, mas não foi. Em seguida pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? O sumo sacerdote e os anciãos responderam que tinha sido o primeiro filho. Jesus se volta duramente contra eles e lhes afirma, Qual tem sido o nosso empenho pelo reino? Que resposta temos dado a Deus? Vamos rezar? Senhor, que a vossa palavra nos motive a trabalhar pelo vosso reino. Que nunca nos afastemos de vossa vontade, para que sejamos merecedores das vossas promessas. Dá-nos um coração generoso e disponível para nos empenhar pelo reino em todos os dias das nossas idas, porque desejamos de todo o coração participar da alegria em estar na vossa presença. Assim seja. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.